Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração do Salmo 2, que é a oração forte e poderosa que despedaça todo tipo de obra maligna. Olha, são muitas as pessoas que estão sofrendo devido a obras de feitiçaria, de inveja, de pragas, de maldições. Mas Deus nos deixou o Salmo 2, que é um Salmo de oração forte justamente para despedaçar toda a obra do mal. Então se você sente que existe alguma coisa amarrando a sua vida, alguma obra do mal, então este Salmo vai abençoar você. É importante que você ouça ele até o fim, que depois que eu terminar a oração, eu vou te dar um recado especial a respeito das obras malignas. Se você quiser, escreva agora aqui o seu pedido de oração. Aonde que você tem sido atacado na sua vida? Aonde que o mal tem agido? Pode já escrevendo aqui nos comentários do canal. Se você está aqui e não é um inscrito, aproveite também para se inscrever. Isso vai ajudar você, porque você vai receber orações para ajudar você. Clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado, avisada, quando nós estivermos aqui orando. e para mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Fica comigo até o final. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorado, dizendo, Eu constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, nós, nesse momento, entramos na Tua santa e poderosa presença, meu Pai, para fazer essa oração do Salmo 2, a oração forte, a oração poderosa, a oração de poder para despedaçar todo tipo de obra maligna. Meu Deus, começa a passar com o Teu poder agora na vida dessa pessoa. Começa, meu Deus, a passar com o Teu poder no alto da cabeça até a planta dos pés. E essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo, porque ela foi vítima de alguma obra de inveja, de alguma obra de feitiçaria, de alguma praga, de alguma maldição, de algum trabalho que foi feito na encruzilhada para destruir a vida dela. Meu Deus, começa a derramar o Teu poder agora. Sim, meu Deus, com o Teu cetro de poder, começa a despedaçar todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa, que tem se levantado contra a família dela, que tem se levantado contra a saúde dela. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para que toda a obra do mal seja despedaçada. Eu oro, meu Pai, para que todo o mal que está fazendo essa pessoa sofrer, que está amarrando a vida dela, seja agora despedaçado, seja agora expulso, seja agora aniquilado pelo Teu poder. Meu Pai, eu peço, com este salmo, meu Deus, da Tua palavra, o salmo de poder, o salmo 2, eu peço ao Senhor agora, meu Pai, eu Te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor tire de dentro da casa dessa pessoa a perturbação, que o Senhor tire da vida financeira dela, que o Senhor tire da família dela, que o Senhor tire dos filhos dela, da casa dela, da vida sentimental dela. Se alguém jogou uma maldição, se alguém jogou uma praga, e essa praga entrou na vida dessa pessoa, meu Deus, que essa maldição, que essa praga, que esse mal, venha a ser despedaçado agora, agora, e em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus, que essa praga, que essa maldição, que esse mal, sai, em nome de Jesus, com a nossa fé no Senhor Jesus. E baseados neste Salmo 2, eu determino que toda obra de maligna, toda obra de maldição, que foi feita contra essa pessoa, está despedaçada, destruída, em nome de Jesus. e o que não estava dando certo, irá começar a partir de hoje, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo, e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de orar o Salmo 2. Agora, o recado que eu quero dar pra você é o seguinte. Se você ouviu esse Salmo, talvez, você sinta que existe algum mal, alguma obra do mal, atrapalhando a sua vida. Ou talvez, você até tem certeza, você sabe que fizeram alguma coisa contra você. Como que nós combatemos a obra do mal? Através da oração. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa fazer sacrifícios, não. É através da oração, através da oração forte, que é feita, baseada na palavra de Deus, e no nome de Jesus. Então, o que é que você deve fazer? Se você sente que foi feito algum mal contra você, ou contra alguém da sua família, ou se você tem certeza que foi feito esse mal, então você vai ouvir essa oração aqui, e você vai orar junto durante cinco dias. Entendeu? Cinco dias. Quantas letras tem o nome de Jesus? Cinco letras. Então, você vai orar durante cinco dias. Você vai guardar essa oração aqui do Salmo 2 e você vai orar cinco dias. Começando com hoje, que já foi a primeira, amanhã a segunda, depois a terceira, todos os dias, seguidos, tá? Mas tem que ser cinco dias. Ouça essa oração, ouça ela, creia no poder de Deus, e você vai ver Deus abençoar a sua vida. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal agora. Isso, justamente para não perder as orações. Clica no botão agora abaixo do vídeo inscrever-se. Açone também o sininho para você receber as notificações quando nós estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você que se sente bem, que gosta, para mostrar a sua gratidão, dá o seu like, clica na mãozinha, no joinha. E aproveite agora, se você tem algum amigo, amiga, parente, que foi vítima de alguma obra maligna, até de uma bruxaria, pega essa oração agora. Não fica só para você, não. compartilha. Compartilha nos seus grupos, compartilha com todo mundo que você sabe que está precisando. Deus vai abençoar ainda mais a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas em breve eu estarei de volta com mais um salmo de poder. Deus abençoe você. 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 Tchau, tchau.